Música Um dos postos interessantes da participação da EGMAP no Mundo Geo é principalmente o fortalecimento do nosso network, a expansão dos nossos contatos, clientes, parceiros, amigos que a gente encontra, enfim, figuras do mercado que são importantes para a gente se manter atualizado. E vislumbrar aí as novas tecnologias, tendências, além de um grande reforço institucional. A marca da EGMAP hoje, bastante reconhecida em todo o Brasil, ela é importante para nós termos essa visibilidade. E o estande ajuda porque as pessoas vêm até nós, podemos conversar, podemos apresentar as soluções. A EGMAP não é tanto uma empresa de produtos, mas nós fornecemos soluções completas de geoinformação e os nossos projetos, então, eles são de mais longa vida, é um processo comercial um pouco mais longo do que algo que você faça só pontualmente. Então, o fortalecimento realmente são esses contatos e principalmente a nossa marca. E aí 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 E aí